Música 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 Até essa hoje. Please, everybody, move to the right. A little bit of space to the right and move to the left, please. Peace out. Hello, everybody. Move to the right and move to the left. Space in the main room. The Cartesian man in Miami. Oh, the lois. Oh, sorry. Vocês estão lindas? Lindas? É a alegria do Brasil, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! 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 Amém. Amém.